Adianta tomar analgésico antes da fotocoagulação a laser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Retina e Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam estar precisando deste conhecimento. Inclusive, esta questão de hoje é uma dúvida não apenas dos espectadores aqui do canal, mas também de muitos pacientes no consultório e inclusive de nós médicos. Porque a fotocoagulação a laser é um procedimento muito realizado na oftalmologia, porque ele é utilizado para tratar doenças como, por exemplo, a retinopatia diabética proliferativa e também os descolamentos de retina na sua fase bem inicial, quando existe, por exemplo, apenas um rasgo, uma ruptura na retina. E muitas vezes também é utilizado para cercar, para tratar as degenerações periféricas da retina, que são lesões que podem levar ao descolamento de retina. E um assunto muito interessante é a presença de dor durante a aplicação do laser. Exatamente, porque é um procedimento meio chato, meio desconfortável, porque o paciente com a pupila dilatada fica com uma lente encostada no olho e com uma luz extremamente forte brilhando, não apenas para o médico poder visualizar a retina, mas também o próprio disparo do laser é uma luz extremamente forte. E não apenas esta luz é desconfortável, mas sim o laser pode doer. Isso é uma coisa muito relativa, existem pacientes que fazem a fotocoagulação ao laser e não sentem nada, mas existem pacientes, sim, principalmente quando é uma lesão muito periférica e que necessita mais disparos, existem pessoas que sentem uma dor até bastante intensa. E antes de fazer o laser, nós pingamos umas gotinhas de anestésico que servem para anestesiar a superfície do olho, para facilitar o contato da lente que nós utilizamos para aplicar o laser. Mas como lá atrás, atrás da retina, na coroide, nós não temos como anestesiar, então muitas vezes acaba, sim, do paciente tendo dor durante o procedimento. Como eu disse, pode ser uma dor bastante leve, não sentir nada, até uma dor mais intensa. Então seria muito interessante nós termos uma forma de reduzir a dor do paciente durante a fotocoagulação ao laser. Inclusive eu trago para vocês aqui dois artigos que investigaram o uso de analgésicos tomados pelo paciente antes de realizar o laser. Houve um estudo bem interessante em 2008 que estudou o tramadol, que é uma espécie de opioide, ou seja, um remédio bastante forte para a dor, tomado pelos pacientes antes da fotocoagulação ao laser. E por incrível que pareça, através deste estudo se viu que tomar ou não tomar o tramadol antes de fazer o laser, não mudou em nada a percepção de dor pelos pacientes. Ou seja, mesmo sendo um remédio bastante forte, aparentemente através deste estudo foi visto que ele não traz benefício em relação à dor durante o laser. Mais recentemente, agora então, em 2023, foi feito um outro estudo que analisou a associação de paracetamol, ibuprofeno e pregabalina para prevenir a dor durante a fotocoagulação ao laser. E infelizmente, também foi visto que essa associação, mesmo envolvendo três fármacos, não mudou a percepção da dor durante a fotocoagulação ao laser. É claro que neste estudo em específico, os autores relatam que a amostra, ou seja, a quantidade de pacientes, não foi tão grande. Ou seja, talvez exista uma pequena vantagem em usar os analgésicos, mas como foi feito um estudo pequeno, não foi significativa a amostra. Ou seja, a diferença da percepção entre um grupo e outro não se mostrou significativa. Mas talvez exista sim uma tendência a perceber um pouco menos a dor pelos pacientes que tomaram os analgésicos. Agora, é claro que nós temos que imaginar também que se a diferença fosse muito grande, ou seja, se realmente um grupo sentisse muita dor e o outro grupo não sentisse praticamente nada, provavelmente o resultado teria sido significativo. Então, de uma forma geral, nós ainda estamos à espera de um analgésico que seja realmente efetivo para ser tomado pelos pacientes logo antes do laser, pelo menos para diminuir a dor. Existem pacientes que têm que fazer uma quantidade grande de sessões e muitas vezes sentem dor em uma sessão, acabam por conta própria tomando, por exemplo, dipirona antes da segunda sessão e acabam relatando que sentiram menos dor. É muito difícil de avaliar se isso é apenas um efeito placebo ou se realmente houve algum benefício, mas avaliando caso a caso e entendendo a quantidade de dor que o paciente sente, nós podemos adaptar a forma de aplicar o laser, por exemplo, fazer disparos mais afastados, tentar usar uma potência um pouco mais baixa e, conforme o caso, talvez até recomendar um analgésico, mesmo que os estudos que eu mostrei hoje e outros estudos que eu também li não mostraram uma grande eficácia em evitar a dor durante o procedimento do laser. De qualquer forma, este é um procedimento que é bastante importante e mesmo sendo um pouco desconfortável, se for necessário, é importante realizá-lo. Na dúvida, converse direitinho com o seu médico e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitreo.